Música Os cebos raramente tem uma fachada grande, vistosa. Ao contrário, são lugares escondidinhos, sem muita luz e sem luxo. Às vezes, escondidos até demais. A minha é louca, eu vou avisa aqui, não desista, você está quase louca. Quando a gente chega lá, lá é um lugar um tanto bagunçado. Um cebo como um cebo deve ser. Maravilhosamente caótico. Luiz está nessa deliciosa anarquia há mais de 30 anos. É coisa de juventude. Eu e meu irmão, nós tínhamos uma banca na Feira Hippie. São 30 anos de caminhada. Apesar de um tanto desarrumado, ou até por isso mesmo, este é um cebo que se pode chamar raiz. Uma espécie de templo das letras. Atrai até turistas de fora. A gente tem muito hotel na redondeza, então muita gente que vem de fora aproveita que está em Goiânia e vem à loja para tirar uma foto, para fazer uma selfie, para colocar nas redes. Montanhas de conhecimento em milhares ou milhões de páginas. De livros velhos ou outros nem tanto. Sobre qualquer assunto, teorias, verdades e mentiras. Gerações passaram pela loja do Luiz, atrás dessas relíquias. O cliente que chegou aqui em 92, 93, hoje vem com filho, já adulto com filho. Então o cara já é avô, se ele era adulto naquela época. O cebo tem o melhor dos mundos. Variedade, qualidade e preço justo. Um livro novo 50, 70, um livro usado 10 reais, 5 reais, 20 reais. O acervo da loja tem cerca de 10 mil volumes. Não tem mais porque o Luiz e o irmão, sócio dele, não compram nada. É feito basicamente com trocas. A nossa clientela já sabe disso, então ela já traz os livros que já leram, que não tem mais interesse em guardar. Esta loja no centro de Goiânia também vende livros usados, mas não aposta tanto na teoria do se melhorar estraga. O cebo é um brinco, todo arrumadinho. A gente sempre teve essa preocupação, acho que ela é desde sempre, de manter organizado, de selecionar por área, de manter limpinho. Então a gente criou esse costume. A loja é das mais antigas de Goiânia e emprega nove pessoas e mantém um estoque de cerca de 100 mil volumes. Os mais antigos, dos séculos 18 e 19. Um paraíso para o Alain, formado em direito, fã de clássicos da literatura. Uma livraria maior, os livros ficam muito mais caros, passam de 300, 400 reais. Enquanto você vem no cebo, você consegue encontrar por um preço bem mais acessível. E também porque quando a pessoa termina de ler um livro, às vezes ela quer poder trocar esse livro e comprar um outro livro, que às vezes é até melhor do que ficar só acumulando. Tem várias obras clássicas, por um preço mais acessível. Eu acho que o cebo é um lugar bastante acessível para todo mundo, em questão financeira, né? Porque tem livros que às vezes são muito caros, dependendo do lugar. Não se sabe com certeza de onde vem o nome cebo, qual a origem. Mas a versão mais aceita é que o livro velho, na prateleira há muito tempo, empoeirado, fica sujo. Ceboso. Essa loja aqui não se parece com o cebo tradicional, está muito limpinha. Mas por via das dúvidas, olha só o que eles têm aqui, para os clientes. Um lugar para lavar a mão. Tirar o cebo. Cuida bem, aparentemente é bem organizado, mas acaba que não tem como, não dá uma sujadinha nos dedos e a gente tem que oferecer essa higiene. A loja começou apenas com livros usados, mas hoje vende novos também, até mais do que os velhos. Mas ninguém aqui pensa em desprezar os velhinhos. Ao contrário. A gente torce para que não acabe e estamos aqui trabalhando, mas com esse intuito. Luiz também não quer sair do ramo, ainda que o negócio não seja lá uma mina de dinheiro. Quem fez dinheiro com esse tipo de negócio fez, quem não fez não faz mais. Porque o livro é... Cultura é caro, o livro é caro. O cebo resiste ao tempo, crises econômicas, governo de má vontade, outros modelos de comunicação, resistiu aos modismos e até a pandemia. A gente já aguentou muita coisa, então não é qualquer ventinho que derruba essa árvore. A gente vai sobreviver e vai ficar mais forte ainda. O cebo é mesmo uma trincheira nessa guerra de resistência pelo livro e pela cultura. A gente está inserido nessa cultura pop, nessa cultura underground na cidade. Todo cebo que se preza nasceu para vender livros usados. Mas hoje em dia é difícil encontrar uma loja que não tenha também, além dos livros, essa parte aqui, ó, audiovisual, principalmente com CDs e discos de vinil. Como essa relíquia aqui, ó, Leandro e Leonardo Novinhos. Esse disco é de 1986. Bora ver o que é que eles cantavam nessa época. Agora deu vontade de falar do vinil, outro combatente heróico na luta pela preservação da nossa cultura. O bolachão preto não apenas resiste a outras mídias. Como anda valorizado no mercado. Até caro demais. Tem disco de 550 reais. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. E o glorioso vinil é o nosso assunto na semana que vem. Obrigado.